Música Políticas de acolhimento e inserção social de pessoas em situação de rua são debatidas durante a reunião da frente parlamentar na Câmara Vereadores aprovam o projeto de lei da Prefeitura que libera terrenos públicos para a venda Palestras de orientação sobre o câncer de mama encerram atividades da Câmara sobre o Outubro Rosa E o deputado estadual Coronel Azevedo é o nosso entrevistado na edição desta quinta-feira 24 de outubro de 2019 que está no ar Música Olá, 65 dos 167 prefeitos potiguares decidiram entrar na Justiça do Rio Grande do Norte contra o Governo do Estado para tentar reverter as perdas de ICMS em decorrência da nova política fiscal adotada para o estímulo e desenvolvimento à indústria A decisão foi tomada na manhã desta quinta-feira na sede da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte A ação judicial tem o objetivo de cancelar a validade do decreto de criação do PROED que ampliou de 75% para 95% a isenção fiscal dada às empresas e indústrias Na avaliação dos prefeitos houve um avanço do Governo do Estado sobre os 25% de repasses a que os municípios têm direito constitucionalmente Além da iniciativa de entrar com a ação judicial os prefeitos também estiveram na Assembleia Legislativa para pedir o apoio dos deputados estaduais Agora vamos aos assuntos da Câmara Veja os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira na Câmara Municipal Entre eles, um projeto de lei da Prefeitura que prevê a venda de sobras de terrenos públicos que não tem uso mais para o município Continuidade das obras de revitalização dos mercados públicos de Natal e reunião com permissionários de transportes alternativos Esses foram os temas que o vereador Ranieri Barbosa trouxe para o pequeno expediente da sessão ordinária desta quinta-feira Mercado como das seis, mercado como das quintas que já foi entregue agora recentemente vem a urbanização do mercado da Rindinha o camelódromo do Alecrim tanto através de emendas nossas como emendas coletivas e as emendas impositivas destinadas aos mercados públicos de Natal porque eu entendo que uma cidade que tem perfil turístico como sua principal atividade econômica e a vocação da cidade temos que trabalhar para potencializar essa atividade e os mercados públicos indiscutivelmente eles são portas de visita para o turista que frequenta qualquer cidade A outra pauta é que nós já vamos discutir há algum tempo a questão dos transportes públicos coletivos do município de Natal Eu estive juntamente com os permissionários que se sentem hoje muito prejudicados, perseguidos e fui ao secretário adjunto que ele esclareceu inúmeros fatos que não é bem assim também como se coloca e que nós como os mediadores e a Câmara da Comissão de Transportes que eu sou membro juntamente com o vereador Cláudio juntamente com o vereador Cléber Fernandes e o vereador Sueudo decidimos de dar encaminhamento às demandas de uma audiência pública dentro da Comissão de Transportes que escutamos aos permissionários dos transportes coletivos de inúmeras situações que estão sendo prejudicados A ordem do dia girou em torno de um projeto da Prefeitura que libera para venda sobras de terrenos públicos que o município não tem condições de uso as chamadas áreas lindeiras Uma matéria semelhante havia sido proposta pela vereadora Nina Souza chegou a ser aprovada em plenário mas foi vetada por ser inconstitucional O governo resolveu vetar minha lei e mandar de volta para cá a matéria dando ao cidadão mais concessões a condição de desconto maior na aquisição das áreas uma forma melhor de pagar essas áreas coisa que não era prerrogativa nossa e nós vamos deliberar porque hoje esses imóveis eles vivem aqui em Natal servem apenas para juntar lixo para bandidos se esconderem e a gente precisa da destinação naquela lógica que a parceria por privado ela sempre é muito importante o cidadão tendo a condição também de adquirir isso de forma direta também isso é muito importante Na discussão em plenário o líder do executivo na Câmara vereador Kleber Fernandes pediu a votação do projeto em regime de urgência apenas na Comissão de Finanças que ainda não havia analisado a matéria A Prefeitura do Natal mandou um novo projeto com o mesmo teor daquele já aprovado no âmbito da Câmara Municipal em regime de urgência que em estando neste regime tem a obrigatoriedade de ser deliberado em 45 dias e de passar no máximo 5 dias em cada comissão no âmbito da Comissão de Finanças esse prazo dos 5 dias já havia sido extrapolado e qualquer vereador pode requerer em plenário que este parecer seja feito de forma oral e aprovado no âmbito da comissão na sessão ordinária no plenário Mas os integrantes da Comissão de Finanças negaram votar o projeto de lei Eu não posso aceitar que seja votado dessa forma muito pelo contrário porque eu entendo que a gente poderia esperar mais 3 dias para que o trâmite do projeto fosse votado de uma forma normal Nós pedimos tempo para que os vereadores pudessem analisar mais a fundo o projeto porque se trata sobre áreas lindeiras questões complexas então é preciso um tempo hábil para analisar para discutir com sua assessoria e por isso que nós pedimos que não fosse votado na sessão de hoje Há um prazo entre até 45 dias quando ele está em regime de urgência e hoje faz 31 dias Então o que a gente queria? A vereadora queria colocar em pauta a autora, na verdade veio do executivo no projeto dela queria colocar em pauta e nós entendemos que não havia necessidade dessa urgência toda Durante o debate o vereador Preto Aquino chegou a apresentar um recurso para o plenário decidir se haveria ou não votação Por causa do impasse os vereadores esvaziaram a sessão e a tentativa do líder da prefeitura acabou frustrada A sessão foi encerrada e o projeto vai tramitar normalmente na comissão de finanças A população de rua aumentou 240% entre 2014 e 2016 segundo uma pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação Esse foi um dos motivos que levou a instalação da Frente Parlamentar em defesa das pessoas em situação de rua na Câmara E na primeira reunião que aconteceu na manhã desta quinta-feira um dos principais temas debatidos foi o acolhimento e a inserção social dessas pessoas nas políticas públicas A Frente Parlamentar em defesa da população de rua realizou hoje a primeira reunião Em pauta o papel do poder público no processo de inclusão destas pessoas que vivem nas ruas de Natal e do Rio Grande do Norte O presidente da Frente o vereador Maurício Gurgel destacou a importância da criação de um espaço permanente de debate dentro da Câmara Municipal de Natal Nós temos aí várias vertentes que precisam ser trabalhadas na questão da assistência social na questão do acesso à saúde na questão da segurança também na questão da geração de oportunidades emprego e renda O senso era importante para sabermos quantos são onde estão por que estão ter esse diagnóstico mais preciso e poder daí realmente fazer um melhor planejamento das políticas públicas Então realmente são muitos desafios e nós vamos debater aqui Estiveram presentes representantes de secretarias municipais e estaduais de trabalho e assistência social ministério público defensoria além de representantes de movimentos que lutam pela visibilidade e pela cidadania da população que vive na rua Nós queremos que esses cidadãos que estão aí nas ruas jogados nos papelões venham a ser estabelecidos sobre eles o direito deles como pessoa como cidadão o direito à moradia a saúde a educação a trabalho e renda e entre no processo também da desconstrução da descriminalização que existe sobre eles na política de direitos humanos De acordo com a pesquisa de amostragem realizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação entre 2014 e 2016 a população de rua de Natal aumentou 240% Essas pessoas contam hoje com dois importantes serviços oferecidos pelas sentas o Centro de Referência Especializado e o Albergue Municipal Nós temos o Centro de Referência em apoio aos moradores em situação de rua que é o Centro Pop Nós temos o Albergue Municipal Eles passam o dia no Centro Pop atividades oficinas encaminhamento para documentação para o CAPSAD para a questão de saúde acompanhamento jurídico e principalmente reestabelecer os laços familiares E à noite nós temos o Albergue para quem realmente é morador em situação de rua da cidade no Natal que eles passam o Albergue lá eles têm a janta a dormida e o café da manhã assistido pelo município com todos os profissionais desde psicólogos assistentes sociais Um dos principais pleitos do movimento que atuam na causa dos moradores de rua é a realização de uma pesquisa de quantificação mapeamento e identificação das características socioeconômicas da população de rua A questão do censo é uma luta histórica também de movimento aqui do Rio Grande e do Norte A gente tem percebido tem sentido que há um aumento dessa população por todo o território potiguar por todo o Brasil na verdade então havia sendo construído uma negociação há bastante tempo na Secretaria do Estado essa negociação estava acontecendo mas estava arquivada e agora está sendo retomada desde março O censo da população de rua está sob a responsabilidade do governo do Estado No momento o termo de contratação dos pesquisadores aguarda o parecer final da Procuradoria Geral do Estado para que enfim esse censo seja feito e que seja identificado as pessoas que vivem em situação de rua em Natal e também em todo o Rio Grande do Norte Acredito que no próximo ano a partir de fevereiro porque a gente leva também em consideração que dezembro e janeiro são meses transitórios dessa população que também apesar de ter vínculos rompidos com os familiares mas transitam nas suas cidades de origem enfim a partir de fevereiro eles estão mais estabilizados nos pontos de comércio enfim nas regiões em que eles se fixam mais e a gente retoma na realização desse censo tão importante porque a gente precisa conhecer quantos são como são onde vivem vínculos familiares e comunitários questão de trabalho de escolaridade faixa etária enfim precisa conhecer a realidade dessa população para pensar em políticas públicas que de fato atendem as necessidades desse segmento populacional Um evento que ocorre no auditório da OAB até esta sexta-feira debate as transformações do direito administrativo em tempo de crise fiscal o repórter Túlio Duarte tem mais detalhes segue a testa sexta-feira em Natal segundo o Congresso de Direito Administrativo cujo tema principal é as transformações do direito administrativo em tempos de crise fiscal para falar sobre esse assunto está aqui comigo o professor da UFRN e presidente do Instituto de Direito Administrativo Seabra Fagundes Vladimir França Dr. Vladimir qual o principal propósito desse Congresso? Bem, o propósito desse Congresso é justamente criar um fórum de discussão de temas do direito administrativo levando-se em consideração o atual contexto fiscal de déficit fiscal de problemas na arrecadação problemas na boa gestão pública e nós vamos tentar oferecer um espaço de reflexão a respeito de temas como até que ponto a crise fiscal pode ser usada como argumento para a modulação ou a pós-tergação ou mesmo não cumprimento de obrigações da administração pública qual é o papel da iniciativa privada na prestação de serviços públicos até que ponto até que limite a iniciativa privada pode agir como parceira da administração pública também nós vamos procurar trabalhar o impacto das reformas da lei de introdução às normas do direito brasileiro na dinâmica jurídica na dinâmica da administração pública dentre outros temas nesses tempos de crise fiscal nós temos observado alguns governos seja os poderes executivos de estado município atrasando salário de servidores e muitas vezes também não cumprindo não honrando com obrigações constitucionais lá durante o congresso vocês vão estar também pelo que o senhor já contou discutindo medidas meios de de sugerir soluções para esses impasses para esses problemas exato pelo menos se não as soluções uma reflexão respeito desses temas e desses desafios até porque a crise fiscal não é algo que era inesperado por parte dos órgãos de controle e dentro dos setores competentes dentro da administração pública na verdade isso é fruto de uma longa trajetória de péssimas decisões em matéria de gestão pública que ensejaram esse problema somente agravado com as crises econômicas que aconteceram dos anos 2000 para cá faltou repensar o modelo de gestão pública o modelo de gestão pública ele tem que ser repensado não apenas do ponto de vista fiscal mas também do ponto de vista da eficiência ou seja é necessário que nós tenhamos um olhar mais racional mais sereno mais desarmado a respeito de novos modelos de gestão pública tanto do ponto de vista da eficiência administrativa como do ponto de vista dos princípios que orientam e que servem como parâmetro para controle da administração pública com moralidade isonomia e legalidade Qual a opinião do senhor a respeito de uma maior participação dos particulares na administração pública a exemplo de concessões parcerias público-privadas Olha eu acho pelo menos na minha opinião e eu falo por mim e não pelo instituto eu entendo que é inevitável até porque o Estado perdeu a capacidade de financiamento ele perdeu a capacidade de financiamento por várias decisões então hoje no contexto atual faz necessária expansão da participação da iniciativa privada na prestação de serviços públicos seja por exemplo através de mecanismos como as concessões de serviços públicos em uma modalidade especial de concessão de serviços parceria público-privada como também no plano dos serviços sociais como saúde educação e cultura por meio das entidades que são conhecidas como entidades do terceiro setor inclusive nós temos um diploma legal novo dispondo sobre a matéria que é a lei das parcerias o segundo congresso de direito administrativo segue a testa sexta-feira quem pode participar? bem o congresso aberto a todos aqueles que tem interesse em temas de direito administrativo e que trabalham com a administração pública estejam todos convidados obrigado Vladimir França presidente do instituto de direito administrativo Seabra Fagundes professor da UFRN voltamos ao estúdio Encerrando as atividades da campanha Outubro Rosa na Câmara a Escola do Legislativo realizou palestras de orientação nesta quinta-feira a atividade atraiu servidoras da casa Você sabia que mulheres com câncer de mama tem vários direitos adquiridos pela Constituição Federal? Esses direitos foram apresentados aqui na Escola do Legislativo encerrando a participação da Câmara Municipal no Outubro Rosa A Câmara Municipal de Natal promoveu uma palestra para esclarecer as mulheres sobre a importância dos direitos sociais e jurídicos que as pacientes portadoras de câncer de mama possuem e que por muitas vezes são desconhecidos Para as mulheres terem os seus direitos assegurados junto ao SUS foram realizados vários debates a nível de Congresso Nacional com várias deputadas para que hoje a gente consiga que todas as mulheres a partir dos 40 anos possam fazer a mamografia Então isso é um direito que antes era com 50 hoje é com 40 mais cedo então há essa possibilidade garantido pelo SUS Outra é que uma vez diagnosticado com câncer pela legislação você tem até 60 dias pelo SUS para iniciar o tratamento Isso você vê que na máquina pública do jeito que ela hoje se encontra é bem difícil que aconteça esse atendamento em 60 dias e daí a necessidade se acionar a justiça o Ministério Público o Judiciário para demandar e assegurar esses direitos A falta de conhecimento dos direitos e a burocratização do processo atrapalham na hora da busca pelos direitos dos pacientes oncológicos Para a diretora jurídica da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica do Rio Grande do Norte Joana Lopes além do conhecimento é preciso que as mulheres não desistam de procurar esses direitos O ano passado foi promulgada entrou em vigência uma alteração na lei que garantiu às mulheres a reconstrução de ambas as mamas o que ocorria o seguinte ela estipava uma fazia e só fazia uma e a outra ficava aparentemente diferente então foi garantido o direito às mulheres de fazer a reconstrução de ambas as mamas inclusive incluindo o mamilo e a auréola da própria mama então assim poucas mulheres sabem disso a gente sabe que infelizmente a lei é muito boa mas existe a necessidade de que as mulheres ou a população nós cidadãos é que faça com que essas leis realmente se tornem efetivas Vestida como Maria Bonita a policial militar Célia Melo apresentou um cordel de autoria dela e lembrou da importância da prevenção e do diagnóstico precoce No outubro rosa a gente fez um cordel falando sobre a prevenção mas com esse sentido bem literário bem regional nosso que é uma forma de amenizar um pouco essa questão do câncer de mama o cordel tem um mote que diz mais ou menos assim toda mulher é Maria e toda Maria Bonita seus peitos são duas fulô que alimenta e dá guarida prevenção é feito amor lhe protege pela vida e aí segue as estrofes do cordel todas com dicas e prevenção para a mulherada No último dia de campanha do outubro rosa na câmara municipal o diretor da escola do legislativo Rafael Jacome fez um balanço da participação da casa legislativa A câmara está desenvolvendo esse trabalho fazendo esse ato de cidadania dando todo um enfoque para que as pessoas tomem conhecimento dos seus reais direitos devido isso nós então estamos finalizando aqui uma semana maravilhosa com muitos frutos e que deu uma visibilidade enorme a nossa câmara municipal fortalecer a presença feminina nas eleições 2020 essa será a abordagem de um evento que acontece nesta sexta-feira por idealização do PSDB Mulher o encontro estadual do PSDB Mulher vai ser na Assembleia Legislativa às duas da tarde de amanhã de sexta-feira eu estou aqui com a Larissa Rosado que é a presidente estadual do PSDB Mulher me fala um pouco sobre esse encontro vocês buscam novas candidaturas agora para 2020 exatamente nós estamos buscando mais mulheres na política até independente de virem para o PSDB ou não essa palavra de estímulo para que as mulheres façam a opção de entrar na política se preparem para isso é um motivo de muita honra poder fazer esse trabalho amanhã nós vamos receber a partir das 14 horas na Assembleia Legislativa a presidente nacional do PSDB Mulher a ex-deputada ex-governadora Ieda Cruz a Iraê Lucena que também é da Paraíba também foi deputada lá e é coordenadora para o Nordeste elas estão aqui para fortalecer as mulheres do Rio Grande do Norte e as mulheres natalenses chamar para que venham para esse momento de discussão de política de participação da mulher vai ter uma oportunidade de qualificação também de capacitação para as mulheres que forem participar desse encontro exatamente o PSDB tem uma preocupação muito grande em deixar as mulheres mais preparadas para se lançarem na política eu sou mulher eu sou uma mulher política e sei das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia de uma tripla jornada de trabalho além do que temos que dar de nós para o trabalho por mais justiça social por mais espaço no mercado de trabalho por igualdade nós também temos a vida de cuidar das nossas residências então nós trazemos junto a discussão política a qualificação para o uso das redes sociais com a jornalista Ana Ruth Dantas que é destacada tem um papel destacado nesse trabalho e as redes sociais tem uma importância muito grande nas campanhas eleitorais Muito obrigado Larissa Rosado presidente do PSDB Mulher a partir das duas da tarde na Assembleia Legislativa não é isso? Convido você a participar desse momento inclusive é um encontro que é aberto às candidatas às pré-candidatas mas também às suas assessorias já que nós queremos vamos dizer assim disseminar o conhecimento então venha conosco amanhã a partir das 14 horas no auditório da Assembleia Ok, muito obrigado pela participação da senhora Vitor Lira para o Câmara Repórter E agora vamos falar de oportunidade para quem está à procura de emprego especialmente nas Forças Armadas é que o comando do 3º Distrito Naval anunciou que a Marinha do Brasil anunciou um processo seletivo para oficiais temporários com vagas em Natal João Pessoa Recife Maceió e Fortaleza Ao todo são oferecidas 32 vagas 11 delas no Rio Grande do Norte com salários iniciais que superam R$ 9.000 As inscrições vão até o dia 4 de novembro Essa seleção é exclusivamente para candidatos com nível superior completo de ambos os sexos e que tenham mais de 18 anos O contrato dos aprovados com a Marinha é por tempo limitado de até 8 anos sem estabilidade Os interessados em participar da seleção devem acessar o site Anote aí www.ingresso marinha.mar.mil.br E neste sábado será realizado o projeto Viva Mente A repórter Edesiane Moreno conversou com o vereador Dixon Júnior que organiza a ação Aqui comigo está o autor do projeto para falar sobre a ação neste sábado Vereador o que será essa ação? Esse assunto que é tão importante tão como posso dizer atual que é a questão da saúde mental e as escolas que é normalmente a segunda casa de várias crianças vários adolescentes é o ponto principal que precisa ter essa atenção Além de palestras o que vai acontecer mais na ação? Olha, vai ter além de uma palestra com todos vão ter trabalhos direcionados vão levar um grupo de psicólogos lá no dia e vai fazer um trabalho direcionado aos pais e um trabalho direcionado aos professores e funcionários a escola tem uma estrutura muito bacana a escola Joaquim Honório então já está como posso dizer todo esquematizado a programação já feita e eu tenho absoluta certeza que vai ser um grande sucesso A escola Joaquim Honório fica no bairro do Alecrim eu queria que o senhor fizesse um convite Convido a todos que estão ali no Alecrim na Sete então todos estão convidados os alunos já convidaram seus pais pelo que nós temos a mobilização vai ser muito grande e já quero adiantar que no dia já no primeiro sábado de dezembro estaremos nas quintas já estamos pegando uma escola lá para fazer também o segundo encontro desse projeto piloto Muito obrigada vereador Edesiane Moreno para o Câmara Repórter A seguir você vai conferir uma entrevista com o deputado estadual Coronel Azevedo neste sábado ele assume a presidência da executiva estadual do Partido Social Cristão o PSC após deixar o PSL e esse vai ser um dos nossos assuntos não saia daí o Câmara Repórter volta já o Câmara Repórter Estamos de volta com o Câmara Repórter e nesta edição nós recebemos aqui como entrevistado o deputado estadual Coronel Azevedo que pela primeira vez participa aqui do nosso programa deputado seja bem vindo muito obrigado Larissa e ele já queria saudar todos os telespectadores dizer que para mim é uma alegria estar aqui conversando com você tá certo então deputado eu quero começar aqui a nossa entrevista repercutindo aí os assuntos que nesta quinta-feira mobilizaram bastante a Assembleia Legislativa o primeiro deles trata da votação do projeto de reestruturação da carreira dos militares da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros uma pauta em que o senhor se dedicou bastante para que o governo enviasse e fosse aprovado na casa é isso mesmo? Exatamente durante todo o primeiro semestre nós tentamos audiência da governadora Fátima para tratar desse problema que nós somos a polícia e o bombeiro que tem o pior salário de soldado do Brasil e também dentro do nosso sistema estadual de segurança pública somos as instituições que possuem a pior remuneração e tentamos por várias vezes e ela se recusou a receber os representantes dos militares eu cheguei até a falar na Assembleia Fátima o que está havendo por que você está correndo da polícia e finalmente como não houve diálogo nós mobilizamos participamos da mobilização e realizamos talvez a maior mobilização de militares da história da polícia bombeiro quase 2 mil militares foram para a frente da governadoria exigindo que fossem recebidos e que o pleito nosso pleito fosse apreciado então finalmente o governo recebeu naquele dia 17 de junho e foi criado um grupo de trabalho e após 7 reuniões a proposta apresentada pelo governo foi aceita pela categoria e hoje com muita alegria nós votamos e aprovamos o projeto de lei complementar número 19 barra 2019 que trata da restauração como você bem falou Larissa das carreiras dos militares estaduais também nesta quinta-feira a atividade dos parlamentares a sessão chegou a ser suspensa por conta de uma reunião que os deputados tiveram com um grupo de prefeitos mais de 60 prefeitos estiveram na Assembleia reivindicando o apoio dos deputados para uma ação que eles vão mover contra o governo do estado a respeito do PROED que é um programa de incentivo ao desenvolvimento industrial como é que vocês receberam essa comissão essa comitiva de prefeitos e qual entendimento que o senhor tem sobre esse programa que visa conceder enfim estimular o desenvolvimento industrial aqui no estado que precisa diante dessa situação de crise mas que as prefeituras alegam aí que houve prejuízos sem sombra de dúvida é necessário que o governo promova o desenvolvimento mas o problema é que o governo Fátima está querendo fazer isso retirando recursos dos municípios e fazendo sombra com o chapéu alheio a governadora Fátima já teve esse gesto com os servidores públicos deixou de pagar pela ordem cronológica aos servidores concursados e passou a frente aos servidores que ela concedeu emprego são cargos comissionados na frente dos estáveis folha de dezembro folha do 13º folha de novembro estava sendo paga mas ela pagou no dia 15 de janeiro aos seus cargos comissionados sem sequer ter trabalhado os 30 dias da mesma forma apresentou a proposta de consórcio municipal de saúde tirando dos municípios e compartilhando as obrigações que são do governo do estado e também caloteou vários segmentos dentre os fornecedores do estado e mais uma vez agora pretende fomentar a indústria não com os recursos do governo do estado mas retirando os municípios que já estão combalidos financeiramente então foi divulgado que houve um acordo entre os prefeitos e a governadora que ela tinha feito esse decreto como um acordo e os prefeitos disseram que não participaram desse acordo mais de 60 prefeitos foram à Assembleia Legislativa lá hoje o próprio deputado Gustavo Carvalho tinha apresentado uma proposta de derrubada do decreto da governadora com um decreto legislativo quando é que isso acontece? quando a lei concede à governadora o poder de regulamentar por decreto algumas situações e quando essa regulamentação ultrapassa o que a lei permitiu a ela então os deputados entenderam que o decreto era prejudicial que estava previsto na lei e creio que 14 deputados assinaram a propositura desse decreto legislativo então a situação ficou muito acalorada lá hoje os prefeitos por não serem atendidos a sessão até então não havia sido interrompida disseram que iam embora das costas lá para os deputados e o presidente da sessão finalmente interrompeu a sessão permitiu que eles entrassem em plenário nós ouvimos os prefeitos e ficou acertado para quinta-feira uma comissão de prefeitos conversar com o presidente Ezequiel e que nós possamos encontrar uma saída para isso evitar a derrubada total do decreto da governadora que poderia atrapalhar setores da indústria e encontrar uma solução consensuada tá certo então ainda vai render então esse assunto agora entrando numa pauta educacional o senhor também fez um posicionamento na Assembleia Legislativa a respeito da não adesão do governo do estado para o programa de escolas cívico-militares o senhor acha que foi uma decisão errada? eu creio que sim no dia 2 de janeiro o governo Bolsonaro alterou a composição do MEC criou a subsecretaria de fomento ao ensino cívico-militar o que é isso? isso já existe há mais de 10 anos em Goiás começou numa escola de Anápolis uma escola que tinha alta evasão escolar tinha previsão de centenas de vagas mas na realidade algumas dezenas de alunos estavam ali os demais faziam parte nas listas mas não estavam em sala de aula ou seja a própria realidade já havia promovido a exclusão dos estudantes da sala de aula e também havia alta repetência e muitos casos de violência e aí houve uma parceria um modelo que foi chamado de híbrido porque a escola continuou vinculada à Secretaria Estadual de Educação de Goiás mas a Polícia Militar entrou para colocar organização ordem disciplina e sobretudo garantir segurança no ambiente escolar esse modelo não pretende substituir o modelo formal de ensino visto que serão duas escolas por estado no ano seguinte quatro e no último ano do governo em Bolsonaro seis é para questões pontuais quando aquela escola nela já se realizou a exclusão quando há muitos casos de violência uma série de detalhes então várias inverdades foram repetidas que os militários iam dar aula iam tomar o emprego dos professores o que não é verdade não consta isso no documento eu cheguei até postar na minha rede sociais o teor do decreto do MEC com todas as informações para que os próprios alunos tomassem conhecimento é para 2020 realmente o governo não aderiu quem sabe para os próximos anos Larissa isso quando o edital foi de tal forma posto que quando os governos não quiserem aderir seria permitido que os municípios aderissem e alguns já fizeram isso então escolas de 11% dos municípios brasileiros aderiram 11% das escolas havia uma estatística das 600 e poucas escolas que tinham aderido municipais até o dia que olhei 290 eram do Nordeste quase metade das escolas municipais quando os estados não aderiram buscaram é só do Nordeste ok então deputado agora mudando para assunto da política partidária neste sábado o senhor vai oficializar a sua filiação ao Partido Social Cristão o PSC deixando então assim oficialmente a sua passagem pelo PSL que é o partido do presidente Jair Bolsonaro o que é que motivou essa sua saída desse partido que o fez entrar também na política exatamente não foi fácil nossa eleição nós disputamos 16 candidatos do PSL um dos partidos que apoiou o Bolsonaro quando o Bolsonaro o candidato levou a facada ele estava com a camisa meu partido é o Brasil porque ele sabia que não poderia governar somente com os parlamentares do PSL não iria aprovar nada então vários partidos apoiam fazem parte do governo Bolsonaro inclusive o PSC faz parte da base de apoio pois bem fomos 16 candidatos deputados estaduais e tivemos um candidato deputado federal e nós disputamos bastante entre nós o voto do PSL cada um com sua bandeira e também no segmento polícia militar segurança pública nós fomos sete candidatos da PM a deputada estadual tanto foi difícil conquistar o voto do segmento de segurança pública como também foi conquistar o voto do PSL mas chegamos lá tivemos 27.606 votos o mais votado do PSL o coronel Ozevedo teve praticamente mais não mais de 40% dos votos de todos os candados a deputada estadual do PSL e aquela composição dos dirigentes não foi mantida depois da eleição o general que é o mandatário maior como deputado federal dentro do PSL promoveu uma mudança uma mudança na composição do PSL e essa nova composição é claro igual a na família entre pai e filho entre marido e mulher divergência também houve divergência lá mas que não puderam ser superadas e entendemos em comum acordo que a melhor solução seria a nossa saída e o que foi autorizado o próprio partido me autorizou a sair a deixar o PSL então estamos agora no PSC passei alguns meses procurando uma sigla que me recebesse que eu pudesse realizar o meu mandato que tem as bandeiras da segurança pública e sobretudo também de uma nova gestão pública que traga mais eficiência eficácia e trate o cidadão como cliente dos serviços públicos encontramos no PSC a sigla do número 20 do peixe que é o partido cristão o partido que defende a vida defende a família a moral os bons costumes vai continuar sendo bolsonarista? vou votei em Bolsonaro creio que ele fará um grande governo eu não sou parlamentar federal para aprovar as leis mas se fosse estaria lá aprovando o pacote anticrime o pacote anticorrupção as medidas duras a serem empregadas na área de segurança pública e creio que fará um grande governo agora o Senado aprovou no mesmo dia houve recorde da Bolsa de Valores o dólar teve queda eu creio que o Brasil caminha por uma nova fase o fim da bandidolatria que aconteceu no passado recente e vamos caminhar para um país mais seguro mais próspero na economia apresentei o título de cidadão norte-riogranense para Bolsonaro espero que meus colegas deputados estaduais o aprovem porque nós queremos dizer ao presidente da república que nós não somos o Rio Grande do Norte não é inimigo do presidente da república nós queremos o somatório de esforço a união entre o governo federal e o governo Fátima embora o resultado tenha sido divergente ideologicamente o governo do estado federal mas nós portugueses queremos a união queremos a geração de emprego e renda acabou a eleição vamos descer do palanque e vamos trabalhar pelo povo do Rio Grande do Norte é isso que nós queremos e no âmbito nacional também o PCL está passando por um momento turbulento que está repercutindo bastante enfim com a intervenção inclusive também do presidente Jair Bolsonaro como é que o senhor vê essa situação do PSL também nessa questão do âmbito nacional o senhor acha que isso termina por prejudicar o partido do presidente que hoje é o segundo maior do país mas isso vai terminar esfacelando o partido do senhor como é que o senhor avalia essa situação eu acho que o PSL é um partido que cresceu muito em alguns locais se chamava o PSL de livres já havia dentro do antigo PSL o grupo que queria o livres e o grupo que queria o PSL e agora com eleição de pessoas vinculadas mais a área militar e tal parece que ainda houve mais outra apareceu uma terceira fatia do PSL o partido cresceu bastante eu creio que vai passar por esse período de amadurecimento tem um fundo partidário enorme um dos maiores do Brasil vai começar o ano que vem as eleições municipais eu não sei se os mandatários vão sair até porque esse fundo vai ficar com o PSL é uma decisão que o partido tem que tomar com muita cautela com muita serenidade que mexe no fundo partidário se todo mundo começar uma debandada do PSL exatamente esse recurso cai esperamos que eles possam entrar em entendimento nós no PSC somos um partido pequeno mas que estamos em crescimento elegemos dois governadores de estados importantes como são o Rio de Janeiro e o Amazonas temos um senador nove deputados federais e vamos crescer e o nosso mandato aqui vai se somar a esse esforço nacional do PSC até estamos chamando de novo PSCRN porque vamos empregar nossos conhecimentos o senhor vai conduzir a legenda aqui? estou tomando posse como presidente estadual do PSC no Rio Grande do Norte e receberemos neste sábado que eu quero aproveitar o programa para convidar todos que queiram participar e acompanhar e conhecer ouvir a palavra do governador Witzel que é o governador que tem que ser destacado no Brasil do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro no combate à violência e altamente preparado vai trazer a sua palavra neste sábado 26 ali no hotel Holiday Inn quem puder participar às nove da manhã estaremos recebendo o governador Witzel e também o presidente nacional da nossa legenda o pastor Everald e vamos apresentar a composição da comissão estadual da qual estou honrosamente presidindo já fizemos a parte de cartoral e vai ser a festa política neste sábado certo e a partir daí já começam as atividades mais intensas para 2020 porque aí tem que fortalecer a base também do partido não é isso? Isso já estamos rodando todo o estado sexta-feira passada viajei voltei na terça de madrugada fizemos dez municípios da região oeste estamos conversando aqui com vários municípios do entorno do Natal Extremóis São Gonçalo Parnamirim Macaíba já temos um pré-candidato o delegado da Armando Feitosa E aqui para Natal qual o projeto do PSC? Natal nós estamos analisando o cenário Larissa visto que se fala que talvez eu saia candidato a prefeito mas tem essa pretensão? É uma decisão que nós vamos tomar mais na frente agora o resultado eleitoral em Natal é muito interessante eu fui o terceiro mais votado em Natal teve 14.122 votos aqui em Natal dos cinco primeiros deputados estaduais mais votados em Natal eu fui o único que não tinha mandato na época da campanha e tem uma outra coincidência eu fui o único e sou o único que não votou em fato então aí tem que ver como é que vai ser o seu cenário para Natal não tomei essa decisão é improvável como eu falei usando a expressão de Agnello Alves é improvável que eu seja candidato a prefeito mas não é impossível deputado coronel azevedo deputado estadual agora do PSC obrigada pela sua participação aqui no Câmara Repórter muito obrigado Larissa aqui para descontrair eu vou dizer que 2020 vem aí mas faltam poucos meses não tem quem evite não tem quem evite que o ano venha é uma brincadeira que o partido do PSC é o 20 é o peixe quando o partido é bom até o calendário ajuda é que os outros partidos fiquem ligados então obrigada e esta edição do Câmara Repórter fica por aqui a você de casa obrigada pela companhia a gente volta a se encontrar nesta sexta-feira tchau